Aí galerinha, convoquei o pessoal do Aldia Record, todos os artigos. Mike Zinn, Prode Grise, Jafari, Alva, e tá faltando o Pato, né meu? Andrade não tá aqui, mas tudo bem. Irresponsável. Mas aí, vamos reagir aqui aos beats da Beat Place. Vamos escolher com preferência, né? Nossa amorzinha aqui, para nos merecer ele, né? Vamos reagir a produção do Gleese, certo? Primeiro aqui, junto com a nossa galera E depois nós vamos escolher mais dois, três beats aqui Dos artistas que tem aqui, mano Demorou? Bora lá então, velho Vamos reagir isso daqui, ó Type beat, teto, New Dirk Eita, responsa, hein? Pá! Vamos que vamos New Dirk Type beat, New Dirk New Dirk É, isso mesmo Dirk Esse aqui, ó Tá no hot beat semanais, hein, galera Acessa aí, ó Você sabe, mano E ele escondeu esse beat de nós pra nós não pegar É, sabe? Que não me deixa vender Vamos lá, vamos lá Presta atenção Vamos reagir ao agulho, pessoal Ai, é, troca-se Ai Beijoado, hein? Ah, tá ligado, né, pai? Eita, ó, cara Uou! Não adianta, tá no ouvido Bagulho, pai Bralo, Bralo, Bralo Tem seu olho, hein? Olha, você tá ligado? Não, vamos lá, vamos lá Vamos aproveitar que o cara tá aqui, velho Conta pra nós, mano O que você usou nesse beat aqui, velho Rapidão pra galera entender Mano, eu usei órgão bells, tá ligado? Eu fiz uma melodia bem marcada, tá ligado? Um órgão, mano? Um órgão, mano? Um órgão pra cima Ô, pá Deixa eu explicar, velho Não dá, velho Esse cara não dá Aí eu só achei aquela voz do Adriano Tá me ouvindo E coloquei nas viradas, mano Só pra dar, tipo Tipo aquele up, tá ligado, mano? Você pode ir pra cima, tá ligado? Bem up, bem dançante, velho Demorou, velho Vamos pesquisar aqui agora um, velho Que estilo de beat você quer, velho? Eu usei um órgão pra fazer o beat, velho Que estilo de beat você quer? O que eu quero? Eu quero ouvir os beats de drill Beat de drill, velho Mas não era dois do Grizz? Não, peraí É, vamos ouvir dois Vamos ouvir mais um do Grizz, então Vamos ouvir Não, vamos ouvir mais um do Grizz Qual que você quer, Grizz? Eu ouvi esse aqui Deixa eu ver Bota pra ele nesse Esse aqui? É Demorou, demorou Vamos aí, galerinha Reagindo o segundo beat do Grizz aqui Tá, tem beat, pop, smoke E o quê? Eu entendi É Xiraki o nome desse Xiraki É quase Xuraki O que é, ó? Fazido, ó Ó Caramba Um, dois, três Um Aê Bout 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 Bravo, mano Drillzado, hein Deixa eu perguntar Esse beat aqui, velho Tá lá na playlist de drill? Tá na playlist de drill Foi Fiz ele com o sample também, tá ligado? Que eu já tinha, tal Um loopzinho de rosa Aquele jeito Aquele tempero do Aquele molho Aí sim, aí sim, galera Demorou Molho Fugine Fugine? Fugine, mano Vamos entrar aqui, ó Vamos pesquisar aqui, ó Overbeats É, dá uma moral pro top vendedor, velho O cara é top vendedor É, pô Mas aqui, ó Aqui nesse parado aqui, ó Dá pra você escolher o estilo O BPM E uma classe de preço também, velho Vamos ver Vamos escolher aqui, ó Vamos escolher até o BPM É, até o BPM, ladrão Ó, vamos pegar um de funk aqui, velho Vamos ver se tem um beatmaker bom de funk aqui, velho Tem que ter um molho pra fazer, hein Põe um boom trap aí, velho Ó, tem um beat grátis aqui, hein, galera Sextou o DJ Guga com MC Zicote Não é, é um tag limit, não é? É um tag limit, parceria De 170 ppm Eita porra Vamos ver, vamos ver Eita, no estilo México, parça Uau Trástico Opa Ó Eita, porra Aí, tá, porra Eita, porra Eita, porra Eita, porra Mano, é um beat salseiro, velho Muito bom, velho DJ Guga, DJ Guga Mano, gringo beats 808 Parabéns aí, mano Caralho, que briga De grátis Não dá pra comprar porque é grátis Você vai conseguir de graça Entendeu? Adquilo Obrigado, velho Vamos fazer um treinamento Valeu, mano Salvar, dá pra você salvar Dá pra você salvar Tá ligado? Deixa aí na sua playlist Ó, vamos ver aqui Como faz pra adquirir, ó Free download Free download tem que se inscrever no canal, mano Da hora Vamos fazer aqui o procedimento, parça Vamos fazer aqui o procedimento, ó Conta pra caramba Conta pra caramba Aí que você Aí que alguém invade o nosso canal E eu Pra ser mostrando isso Permitir, velho Ó, o app beat plays Aqui no YouTube Com certeza Ó, ó Confiado Gerenciou a sua conta no YouTube Permitir Demorou? Aí Ó, ok Ó, chegou a notificação aqui no e-mail No meu celular Tá ligado? Tecnologia Ó, aceito os termos de uso Beleza Beat gratis para uso Você viu, mano? Agora você publicou Apareceu no seu celular, mano Tá boa É muito rápido, cara Mas ó, beat grátis Para uso não comercial Se você baixar um beat desse, galera Não pode gravar em cima E soltar na internet Se soltar vai dar problema Entendeu? É disso que você tem que saber E ele vai enviar para o e-mail E ele vai enviar para o e-mail, ó Que eu inserir abaixo É isso mesmo, ó Pedir para enviar Pedir para enviar Ó Beat enviando para o seu e-mail De novo De novo Ó Ó Ó Ó Eita Ó Ó Esquece Esquece Baixa aí Já pega esse beat aí Já fala Então, mano, vamos reagir a outro Que estilo agora, galera? Vamos escolher outro estilo aqui Qual o estilo que vocês querem? Pop? Afro beat? Outros? Iron beat? Iron beat, iron beat, iron beat Um beat romantiquinho? É, iron beat Romanticozinho? Iron beat, iron beat Iron beat, iron beat Iron beat, iron beat Ah, eu quero um bem caro Vocês estão bem caro? Essa primeira aí é caro? Tem 150 ali embaixo, ó Primeira é carão, pô Ah, não é caro não é caro ainda Não é caro não, vai não dar preço no... Não, eu não quero um bem caro Eu quero mais caro É isso, cara Vamos ver, então Vai por esse aí Aqui, só botar, 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 cá O Bob vai pagar O Bob vai pagar O Bob vai pagar Pro step, pro step Vamos ouvir A atmosfera do Bob vai pagar Bacana, já tá trazendo a envolvência Já a gravidade da lua e de saturno se beijando O Bob vai pagar o peito Doce a melodia, vai E eu levo ela pro canto Sabe que eu manjo Quando eu beijo sua boca Sei que você fica louca Se chama o Mikezinho e faz sua cama Eu sei que ela me ama Na, 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 na Ô, tu louco, velho Gusta é, mano Gusta é Você manja mesmo, hein, cara Você manja muito, velho É, tem o Fugini, meu parceiro Molho eu quero Esse beat aqui, irmão, brabo, velho Já dá pra lançar hit, hein, parça Dá pra lançar hit Vamos escolher outro estilo Outro estilo, vai Rapidão Drizada Drizada Já foi pedir o drill Vamos ver aqui Fazendinha Ó, tem um aqui, ó Ó, tem um beat mesmo É o do Gris Fazendinha Fazendinha chama ele? Primeiro, vamos ver, vamos ver Fazendinha Gostei do nome, Fazendinha É do Badalhom Salve, Badalhom É, Badalhom Vai, é, Badalhom Vai, é, Badalhom Mais calminho, né É, vai lançar uma love song Agressivo É, vai lançar uma love song Com dois calas, se já possível Vai, lança a melodia aí, rapaz Melodia padrinho, pro Eu não vai Xô, e viu? Xô, e viu? Ó, aí, ó Qual é, Badalhom? Qual é, Badalhom? Qual é, Badalhom? Hashtag de muito boa Qual é, Badalhom? Muito bom, muito bom Qual é, Badalhom? Qual é, Badalhom? Sim, cara. Qual é, Badaião? Gostei, mano. Isso daqui dá pra lançar um... só um meio... um drill meio tropical, não é? Qual é, Badaião? Põe ali, ó. Põe ali, ó. É, põe esse Versace. Do Ian Durso. Vamos ver. Ian Durso. Qual é, Badaião? Vamos aumentar aqui? Dá pra aumentar aqui? Não. Qual é, Badaião? Cadê a tag do Ian Durso? Qual é, Ian Durso? Vamos ver. Qual é, Ian Durso? Ó! Mala. Logo a D. Ó, bacana. Esse é mais drill no drill, né? É, esse tá drill usado também. Ó, mamãe caiu no drill, né, linda, velho. Da hora é demais, hein? Tão usar beats. Curtindo, mano. Vamos reagir ao último agora, galera. De outro estilo, demorou? Fechou. Vamos fazer assim. Eita porra! Eita, foi Deus! Big Black? Foi Deus! Tão usar beats! Caralho! 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 Ai, toma esse cortão. Bota! Errou! Errou! Errou no drop! Errou! Vamos derra-drop! Eita! Eita! Pra mim, mano! Bravo! Gostei! Gostou, gostou? Gostei, mano! É o Tons & Beats! 153 beats! Aí, galera! O que vocês acharam do beat da molecada aí, mano? O pessoal bravo! Nossa, olha, imagina, mano! Caralho! Trampo bravo, mano! Não tem jeito, mano! Correba daí, mano! Correba daí, mano! Da hora, hein, mano! Todos os beatmakers que estão trabalhando com essa plataforma aqui, mano! Porque isso daqui traz inspiração pra molecada! Você viu o Mikezinho? Já desenrolou o bagulho uma da hora ali no improviso! E é isso, mano! Entra aqui na plataforma, mano, pra você buscar inspiração! Tem um monte de beat velho na internet aí que todo mundo usa, tá ligado, mano? Esses beat velho aí, mano! Tá por fora, mano! O bagulho é aqui dentro, mano! Você vai procurar molecada nova, talentosa! O bagulho é registrar o bagulho pra ganhar dinheiro! Dinheiro! O bagulho é dinheiro, mano! Dinheiro, mano! Dinheiro, mano! Então é isso, família! A satisfação, esse daqui foi o Aldeia Records reagindo a Beat Place aí, mano! Oxe! E aí, galera! Curtiram nosso react? Espero que sim! E tem novidade brava pra vocês! Acesse já a beatplace.co, porque lá vai ter uma playlist especial da Batalha da Aldeia! Eu e os meninos do Aldeia Records e da Batalha da Aldeia vamos fazer uma coradoria! Vamos escolher os melhores beats e vamos deixar lá numa playlist especialmente pra você! Fechou, mano? Não deixe de acessar, mano! Interaja conosco, mano! A Beat Place tá aí pra isso, mano! Pra ajudar vocês aí a escolher os melhores beats pra sua vida! Já é, Ninja? Tamo junto, hein? Acesse já a playlist da Batalha da Aldeia disponível na Beat Place! Prrrrrrrrrrr!